É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Aceita porque não dá pra peitar E se peitar, vai ficar sem peito, mané E aí DJ Guina? Mas aí, é ele, né? O Guina, o Guina Tá pegando fogo, tá pegando fogo Tá pegando fogo, tá pegando fogo Tá pegando fogo, tá pegando fogo A novena 17, já tá reformando papo A novena 17, já tá reformando papo Vai sarra nos quebrada, fumando um baseado Vai sarra nos quebrada, fumando um baseado Faça, faça, nos quebrado, turma num baseado Então vai, senta firme, costando a bola da xereca no chão Então vai, senta firme, costando a bola da xereca no chão Faça, faça, nos quebrado, turma num baseado 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 Aceita porque não dá pra peitar E se peitar, vai ficar sem peito, mané E aí, DJ Guina? É ele, né? É ele, né? O Guina Pequeno E aí, DJ Gui, esperando a forra do paredão, mulher Peca, pega, pega o fogo